Não adianta tentar evitar que eu ande por esse país, porque tem milhões e milhões de Lula. Eu sou Lula. Eu sou Lula. Eu sou Lula. Eu sou Lula. Não adianta impedir que Lula ande o país, porque somos milhões de Lula. Eu sou Lula! Eu sou Lula! Eu sou Lula.